Eu fui com o Alborguete no programa da Luciana Gimenez, lá na Rede TV em São Paulo. O Alborguete falou em alto e bom som pra quem quisesse ouvir. Existe um homem no Brasil chamado Sérgio Moro, juiz federal. E este juiz vai colocar na cadeia a quadrilha do Partido dos Trabalhadores, a quadrilha do PT que está metendo a mão no Brasil. Maia, o Alborguete já é morto, mas o que ele falou está se cumprindo hoje. É verdade. Luiz Carlos Alborguete, jornalista policial e ex-deputado estadual no Paraná, hoje falecido desde 2009, é um mito das comunicações, das redes sociais, da televisão e do rádio brasileiro. Ele tinha um estilo bastante arrojado e combatia a criminalidade no Brasil. Pouca gente sabe. No entanto, que Alborguete não só já exaltava, no ano de 2006, o juiz federal Sérgio Moro, que se tornaria em 2014 herói nacional do comando da Operação Nova Jato, como também previa que o juiz prenderia toda a quadrilha do PT. Quando ele brinca lá com os caras, fala lá, que se vierem matar ele e tal, primeiro tem que ir ele ali pro pau. Por isso que eu olho com o bate-pau do meu lado. E aí a câmera me mostra lá no canto, lá, eu de braço cruzado. Não largava o Alborguete por nada. Não desgrudava dele, ficava junto com ele o tempo todo. Só desgrudei dele o dia que me proibiram de ver ele na casa dele. Ele já estava morrendo, já estava nos últimos dias de vida dele. E eu fui lá pra ver ele. Infelizmente tive a minha entrada barrada pela família do Alborguete. Lamentável, né? Lamentável. É... A minha parte com ele eu fiz. Sempre fui fiel a ele. E ele sempre me tratou como um filho. Nós tínhamos... Não era uma relação de funcionário com o patrão. De empregado com o patrão. De subalterno com o comandante. Não. A minha história com o Alborguete, a minha... Passagem ali com o Alborguete. Era de... Amigo de verdade. Nós éramos parceiros. Nós éramos amigos. Ele me viu chorar por algumas situações. Eu vi ele chorar por algumas situações. O dia que ele veio pra mim e falou... Ricardo. Eu preciso salvar o meu filho. Eu me coloquei à disposição dele. Eu fiquei quatro dias e três noites. Fora de casa. Acordado. Parecia um zumbi. Tanto que no dia que eu cheguei em casa pra dormir... Eu mal e porcamente dei um beijo na minha família. E caí na cama. Porque eu já não... O meu corpo já não aguentava mais. Mas eu fiquei ali, do lado dele. Falei... Vamos buscar teu filho. Vamos salvar teu filho. Vamos fazer o que for preciso. Só que aí... Ele descobriu o câncer. Descobriu a doença. Essa maldita dessa doença. Doença miserável. Doença ingrata. E o alborguete... Começou a definhar. Ele caiu em depressão. Ele ficou... Depressivo. Ele ficou... Enfim. E quando foi um belo dia... Eu fui lá pra ver o alborguete como eu tava fazendo. Eu não cheguei na porta. Não. Mas por que não? Que não? Ninguém mais vai ver ele. Situação que ele tá. Situação que ele se encontra. Eu falei... Eu não ligo pra isso. É meu mestre. É meu professor. É meu amigo. É meu irmão. Negativo. Não vai ver. Fui proibido de ver o alborguete. Só fui ver o alborguete... 40 minutos depois que ele havia falecido. Fazer o quê? Faz parte do show. Acompanhava ele em todas as caminhadas dele. Foram 10 anos de parceria. 10 anos do lado dele. Não me arrependo em um minuto. Não me arrependo em um minuto sequer. De ter trabalhado junto com ele. De ter estado junto com ele. Adorava o alborguete com todas as minhas forças, com todo o meu coração. E até hoje, eu adoro ele. Até hoje. Respeito. Tenho muito carinho por ele. Agora, a família dele se mostrou a mais canalha possível depois da morte. Depois da ida do alborguete. Se mostrou a mais canalha possível para com esse cara que foi tão amigo dele. Eu nunca falei disso no rádio. Eu nunca falei disso no rádio. Nunca. Mas é que as pessoas me passam todo dia coisa sobre o alborguete. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Perguntando. Como é que foi? Como é que era? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Dona Maria Auxiliadora. Eu não tenho contato com essa senhora. Porque essa senhora, de todos os parentes do alborguete, de todos da família do alborguete, a esposa dele foi a mais canalha comigo. A esposa dele foi a que mais me sacariou. Fazer o que fizeram, sinceramente, eu não esperava. São seis e quarenta e nove agora.